Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem está fazendo seus projetos, testando os seus projetos em PHP e não tem muita noção do servidor XAMPP, eu vou fazer o teste aqui do servidor XAMPP, mas acredito no AMP Server também dá para fazer essa configuração. Nunca testei porque eu utilizo o XAMPP até então. O problema para quem está instalando o XAMPP pela primeira vez, ou está trabalhando com datas agora no PHP, sofre com esse problema. Por exemplo, agora eu estou gravando o vídeo, o vídeo é R$16,50 agora. E está aparecendo aqui para mim R$9,49. Se eu atualizar, fazer uma atualização aqui, ele faz uma atualização, mas a hora está errada. Bom, para a gente corrigir esse problema, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na pasta do XAMPP, acredito que na pasta do AMP Server também dá para fazer o mesmo caminho. Vim aqui na pasta PHP, procurar o arquivo PHP, cadê, 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 cadê? PHP.ini. Vocês podem abrir o arquivo com o bloco de notas ou com o editor de texto que vocês desejarem, mas eu vou abrir no meu Sublime Text aqui, vou arrastar ele aqui. Vocês vão procurar um, vou apertar o CTRL F aqui para fazer a pesquisa, vocês vão digitar Time Zone. Time Zone, até aparecer aqui, ó, date.timezone. Se tiver no mesmo arquivo que o meu, ele vai estar aqui na linha 1955. Vocês vão apagar esse Europe Berlin e vão digitar América... América... São Paulo... Então, vamos salvar, vamos fazer um teste aqui. Deixa eu ver aqui que está errado. Ah, já sei, vocês vão ter que... É... Reiniciar aqui o... O... O servidor, tá? Ó, e corrigir aqui pra gente. Lembrando, vocês vão fazer a alteração. Vão salvar aqui. Vão mudar pra América barra São Paulo. Tem que estar aqui o underline entre o São e o Paulo. Vão reiniciar aqui o servidor. E atualizar aí, ele corrige o horário aqui pra nós, 14 e... 14 e não, 16 e 52. 16 e 52. Bom, pessoal, espero que eu tenha ajudado aí vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Quem puder também estar se inscrevendo no canal. Agradeço demais pra gente poder dar continuidade no projeto. Agradeço demais pra gente poder dar continuidade no projeto.